malangatana com todo o respeito que eu tenho pelo governo pelos antigos combatentes pela cultura do nosso país malangatana como pessoa não conheci mas eu achei já assisti as entrevistas dele eu tenho idade suficiente cresci a ver aquilo ele é bom mas o desenho dele Fogueira, aleluia, agli, agli eu não sei o que é verdade eu faço desenho eu pinto graças a Deus os desenhos de malangatana assustam você põe aquela brincadeira no fadro na tua casa acorda você só fica com os abajus já cedo acorda e lua e fica daqueles calços para que são capunada não, 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 não você vai por que tá vendo o sapato que você quer olha o sapato com livros alguma coisa aí moçambicana que nós vestimos aqui não, 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 não moçambicana não chegou nesse nível então não vamos ficar com aquela coisa mesmo os nossos sofás tem uns gás que fazem sofás aí na rua quando eu vou pra casa apanho gás fazem sofás aí que são feios eu não vou comprar aquilo porque é moçambicano vamos continuar vamos pra música a marabenta porque a marabenta é nossa nega eu não vou dançar aqui marabenta é uma coisa parece que você tem raiva de melodia a marabenta é gring, gring a única coisa que eu ouvi boa foi da Neyma até foi isso que ela fez tching-ling-ting tching-ling-ting aquela marabenta se tu escutas tem qualidade o resto? e aquela de Antônio Marcos como é que chama? é... Maringá Antoninho Maringá e o resto? da esmã aquelas com não tô indo não tô indo não tô indo não tô indo o resto? eu já disse o resto olha nós como moçambicanos é sabido por todos que pra uma música eu sou um gênio da música nós negamos isso quem não vai dizer quem não vai discordar de mim nós como músicos olha vocês como músicos vocês como músicos vocês como músicos o que vocês fazem até agora pra música moçambicana ser conhecida ser escutada todo santo dia o que vocês já fizeram? já foram atrás disso nós só devemos fazer música o hino nacional o hino nacional o hino nacional eu preferia entregar o zico pra fazer o nosso hino nacional antigo é melhor que este novo ninguém sabe como cantar do you know era singer? sabes? mais ou menos olha aí bro não sabes sabe como cantar o hino nacional? mas sabes cantar esse novo hino nacional? mais ou menos tu sabes cantar todo não é Don Larme não sabes? tu também não é vala pena eu nem conheço nenhuma palavra sabe por quê? porque pra tu saberes cantar uma música tem que te interessar e se não não sabemos não é porque é novo é porque nós somos da velha guarda é porque não despertou absolutamente nenhum interesse se o nosso hino nacional fosse bonito saberias cantar? eu como músico seria o primeiro a decorar aquele agora esse hino nacional quer dizer se alguém se eu te ponho aquele no meu estúdio eu tenho um som muito alto lá em casa como eu começo essa brincadeira? na memória vamos começar aqui o nosso programa vamos começar aqui o nosso programa